Muito bom dia, eu sou Vanessa Santos e nesta manhã nós vamos abrir o nosso coração para Deus e colocar toda a nossa fé em ação e Ele vai trazer a solução que você tanto precisa. Nós vamos glorificar ao Pai, orando juntos e Ele vai se aproximar de nós e a presença gloriosa do Senhor vai se manifestar em cada pessoa que escutar essa oração. Então já coloque aqui nos comentários os seus pedidos para Deus, que nós vamos orar por você. Curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para levar a Palavra de Deus para mais pessoas. E escreva com toda a sua fé a nossa frase da vitória. Senhor, preencha a minha vida com o teu poder e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, porque queremos a tua presença nas nossas vidas. Porque o Senhor é o nosso farol na escuridão e o abrigo nas horas mais difíceis. O Senhor é a nossa luz que leva embora todas as trevas do nosso caminho. Por isso eu te peço, Pai querido, que tome agora a causa desta pessoa que ora comigo em tuas mãos e que traga a solução que ela tanto precisa. Porque o Senhor nos prometeu, meu Deus, que tudo o que pedimos em teu nome, o Senhor nos daria. Então vem agora, Pai amado, com a tua solução para esta pessoa que se encontra desempregada e a abençoa com o emprego de carteiro de carteira assinada. Traga ajuda, Senhor, para ela sustentar o seu lar e quitar com todas as suas dívidas. Visita, meu Deus, a sua casa e traga a bênção que ela tanto precisa. Toma sua família em tuas mãos, meu Pai, e traga o teu refrigério e a tua paz. Concede a união para os relacionamentos e acaba com todas as brigas e confusões. Desfaz os desentendimentos, meu Pai, e promove a harmonia, o respeito e a união. Abastece a sua mesa, meu Deus, enche de provisão o seu lar, transborda de fartura o seu trabalho e coloca a prosperidade e o sucesso em todos os seus negócios. Abençoa de todas as maneiras essa família, Senhor, e levai-la em tuas mãos, porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te apresento agora a vida de cada pessoa que ora comigo e que está sofrendo e que precisa urgentemente de uma resposta do Senhor. Ó Pai querido, eu não sei pelo problema que ela está passando, mas eu sei que o Senhor é um Deus que não abandona o seu filho e que já está cuidando de todas as suas dificuldades e dos seus problemas. Blinda, meu Deus, esta pessoa das investidas do mal. Tira, meu Deus, toda mentira, falsidade e ira dos adversários. E mostra agora, meu Deus, todas as cobras que estão disfarçadas de conselheiras. Revela, meu Pai, aquilo que o inimigo está tramando pelas suas costas. Protege, Senhor, essa pessoa desse jogo sujo do mal. E não permita, meu Deus, que as forças malignas acabem com todos os propósitos que o Senhor tem para ela. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde examinha a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias a minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 86, versículos 11 e 12, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, Deus, nós queremos que nos ensine o teu caminho, para que possamos andar nas tuas verdades. Coloca dentro de nós um coração fiel a ti, para que possamos respeitar e temer o teu santo nome. Louvaremos a ti, meu Deus, de todo o nosso coração e glorificaremos o teu santo nome eternamente. Clamamos a ti, Senhor, para que ouça a nossa oração e nos traga a resposta que tanto precisamos. Concede-nos, Pai querido, a vitória sobre os inimigos que tentam nos destruir. Afasta-nos dos homens maus e violentos, derruba as muralhas que se levantam sobre nós. Tira os espinhos que nos ferem, corta os laços de morte e destrói com toda a obra do maligno que tentar sobre nós. Quebra as correntes que nos prendem, corta as setas venenosas de inveja, elimina com toda a obra de feitiço e de bruxaria e extermina com toda a magia e maldição da nossa vida. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do naço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo. Altíssimo, fizeste a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés, o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poloei e retiro o alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fataloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela solução urgente que já está nos entregando. Sabemos que o Senhor é o Deus de promessas e que a tua promessa já está se cumprindo em nós. Sabemos que o Senhor é o Deus de abundância e que a tua fatura já está se manifestando em nós. O Senhor é o Deus de poder e de honra e já está derramando as tuas infinitas dádivas de amor. A tua providência está descendo agora em cada lar, representado por este irmão e esta irmã que colocou toda a sua fé nessa oração. O inimigo já foi derrotado porque as bênçãos de Deus já estão descendo dos céus. Para abençoar todos aqueles que oraram com fé nesse momento. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus, pois a tua unção nos alcançou e nos trouxe a nossa abençoada vitória. Para toda a honra e toda a glória do teu santo nome. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de todo o mal. Amanhã nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL